Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, sendo assim vai fortalecer o canal. O KLJ, tipo, acredita que pra nós, assim, sem dúvida nenhuma, o Racionais é pra nós um dos maiores grupos do mundo, assim. Certo. Você acha que na visão do mundo, o Racionais não é o melhor grupo do mundo por causa da linguagem? Eu acho que é por causa da linguagem e por conta da projeção também. Não vamos ser pretencioso e falar o melhor, né? The best. É, o melhor não, mas um dos, né? Um dos, assim. Sim, sim, na questão. Mas o lance de ser brasileiro atrapalha muito. O país, né? O país. A língua. E a projeção é outra, né? A projeção, tipo, Racionais, a projeção não é mundial, é nacional, né? Sim, sim. Tem alguma coisa, né? Por exemplo, em alguns países da África, nós somos muito famosos, né? Alguns países da África que falam português ali, né? Angola, Moçambique, pá. Cabo Verde. Mas, é... Europa, América do Norte, não. O pessoal conhece. Tem muito brasileiro lá. Alguns norte-americanos também se interessam. Mas a projeção é outra, né? Não é a mesma projeção. E, sim, a língua. Se nós fôssemos norte-americanos, talvez seria... Um dos melhores do mundo ali, né? Talvez estaria ali até hoje, né? Sim, sim. Em evidência pra caralho, né? Sim. Tanto... Não só por conta das músicas, mas pela atitude, pelo show, né? Puta, show fodido, né, mano? Sim, sim. Então, tem isso. O fato de ser brasileiro atrapalha. Atrapalha não é que atrapalha, né? Se não anda, vai até um certo ponto, né? Podia andar mais. A questão do terceiro mundo, assim, velho? É a língua, né? É, os caras do terceiro mundo ali. É, eles vêm como terceiro mundo. Mas o mundo é um só, né? É um mundo só. É um mundo só. Mas tem países que são mais ricos, investem mais em cultura. Outros não, né? Aí, Brasil é rico, mas ao mesmo tempo não é. Brasil é essa bagunça aí que nós vemos. Não precisa nem falar, né? É, Brasil é um mundo só. Não precisa ser. Porque... Obrigado.